Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal, hoje eu tô trazendo um vídeo diferente, eu tô trazendo uma animação que eu fiz aqui, é bem legal galera, ficou bem legal, e eu tenho que agradecer pelo Elton, que ele deu os créditos a um cara que tem um monte de sprites, ele faz vídeo de mandando sprites, então obrigado Elton por dar os créditos pra ele e eu ir lá e pegar os sprites. Bom galera, a animação ficou assim ó, tá ali que o Goku e o Goku do Dragon Ball FighterZ, aí galera, ficou bem legal, vocês vão ver, eu dei alguns novos efeitos pra animação aí ó, ele soltando o Kamehameha, o Goku do Dragon Ball FighterZ, aí ele joga o Goku no chão, o Goku vira o instinto superior aí ó, e solta o Kamehamehazão na cara dele, bem da hora galera, é galera, então, aí ele volta pro Blue, o Goku do Dragon Ball FighterZ solta um desmarrojado de aqui, aí aparece o Vegeta do Dragon Ball FighterZ, aí aparece o Vegeta normal e começa a lutar com ele, ele vira Blue, vai pra cima do Vegeta, o Vegeta faz um Final Flash, que eu vou arrumar essa animação galera, que ela tá meio parada, tá, vou deixar igual o Kamehameha, enquanto isso, 18, 17, o Vegeta estão precisando de vocês, diga adeus, aí o Vegeta faz a Big Bang, olha esse efeito da Big Bang Attack que eu fiz galera, muito legal né, da hora né, aí a Big Bang vai chegando perto do outro Vegeta, e acaba matando ele ó, que cena top, olha, olha, olha isso aí, aí explode tudo aqui ó, o fundo tá preto galera, porque eu fiz pelo KineMaster e o KineMaster fica bugado, quando você coloca outro fundo, ele vai dando no zoom, aí galera, aí ó, faz mó explosão aqui galera, aí depois o Vegeta volta pra forma base, da hora essa animação, aí o Goku aparece, e aí o Vegeta, você matou aquele outro Vegeta misterioso? Sim Kakaroto, aí vai indo né, gente, ficou bem legal a animação, aí depois aparece duas pessoas aí galera, que vão aparecer aí ó, ora, 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 eu consegui o Super Saiyan Blue, aí aparece o Black e o Zamas, o Goku Black no Super Saiyan Blue, sai daqui seus vermes, aí eles vão embora, aí o Goku fala pro Vegeta aí treinar, aí eles começam a treinar, olha o efeito deles virando Blue galera, Da hora né, bom, ficou bem legal e eu vou tá arrumando algumas coisas ainda nesse vídeo, vamos ver aqui ó, peraí, aqui eu acho que não tem nada pra arrumar, cadê a animação do Goku andando? Aqui ó, esse, essa é a animação do Goku andando, essa é a outra, tá? Então deixa eu apertar aqui, é, aproximar a animação, desvandercer, ah não tá dando pra mudar galera, tá bugado, Desvandercer, tá bugado, peraí, e na outra, mas daqui até que não precisa tanto não, de dar uma animação top, não, esse é o Goku não, esse é o Goku não, cadê a outra animação dele andando? Aproximar a animação, desvandercer, tá bugado galera, tá, então vou tentar fazer de outro jeito, Aproximar a animação, deslizar pra direita, e dá mais uma deslização aí, deixa eu fazer nesse também, Aproximar a animação, deslizar pra direita, agora, é, tá, mas, tá dando mais um efeito da hora aí, O Kamehameha, esses Kamehameha eu vou deixar aqui, tá top, eu vou mudar o Final Flash aqui do Vegito, ó, peraí, E, Final Flash, é, expressão, tremuzi, não, tremuzi não, flutuante, isso, Agora galera, ele fica assim, ó, aí, esse daqui eu não vou mudar nada, enquanto isso, não, 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 Acho que tá bom já, deixa eu voltar aqui, ó, é, tá, tá bom galera, vocês gostaram da animação? Você quer que eu traga um vídeo 2, mostrando ela, que eu vou tá melhorando ela aqui, tá? Então, é isso galera, valeu, falou, fui! Tchau, tchau!